O próximo item é o item de número 5, que a semelhança do item de número 3 ficou suspenso sua deliberação durante a nona reunião pública da diretoria deste ano, por ausência de três votos convergentes. De forma bem sintética, o diretor-relator Tiago de Barros Corrêa e o diretor-geral Romero Donizete Rufino votaram no sentido de suspender a concessão de novos empréstimos da reserva geral de reversão a algumas distribuidoras, enquanto que o diretor André Peptoni voltou no sentido de não acatar o relatório do grupo de trabalho, a AGT designadas, e consequentemente não suspender a concessão de empréstimos às distribuidoras. Faço a ressalva que foram coletados apenas três votos na ocasião, então os diretores Rodrigo Limpe e Sandoval Feitosa estão aptos a votar na deliberação deste item. Dessa forma, passo a palavra ao diretor-relator Tiago de Barros Corrêa. Bem, eu trouxe esse item também na ideia de recolher os votos que faltam antes, também em função já do término do meu mandato. Na prática, eu tinha conversado com o diretor Rodrigo Limpe, e a gente entende que, de certa maneira, é um assunto bastante polêmico e que não daria para ter um desenvolvimento talvez tão rápido quanto o caso do diretor Romeu, em que ele já, por exemplo, apresentou um voto. Eu não tive a chance de ter essa conversa com o diretor Sandoval. Mas, a princípio, a gente traz esse processo para que possa haver um pedido de vistas e aí ele seguia um rito, um rito normal, sem ter necessidade de ficar uma pendência no gabinete. Então, esse processo foi apreciado pela diretoria em 27 de março deste ano, ou seja, pouco mais de quatro meses atrás. E, nesses quatro meses, tiveram alguns acontecimentos, alguns fatos que, na minha visão, inviabilizam, que nem o diretor Tiago colocou, o voto, a decisão nesse momento. Para as distribuidoras, a Netobras Rondônia e Roraima, tivemos a prorrogação da prestação de serviços até dezembro de 2018, por portarias do Ministério, publicadas em junho. Tivemos ainda a portaria do Ministério, a 301, publicada 15 dias atrás, que aborda a questão do uso da RGR em caso de liquidação das empresas. Principalmente, tivemos o edital de privatização publicado, com a previsão de realização do leilão 30 de agosto agora. E, conforme o voto do diretor Tiago, a suspensão dos repasses da RGR, eles não se aplicam no período após a publicação até a realização do certame. Motivo pelo qual uma eventual suspensão não teria efeito imediato, o que eu entendo que seria adequado aguardar a data de realização do leilão para vermos os encaminhamentos a serem tomados. E, com relação à CEA, existe uma indefinição maior ainda. Temos na Lei 13.360, que alterou a 12.783, que ela estabeleceu um prazo de 30 de junho para que se finalizasse a transferência do controle para que fosse possível a outorga de uma nova concessão. E, passado esse prazo, temos uma incerteza grande no desenrolar da área de concessão do Estado da Amapá. E, por isso, por todas essas incertezas que eu destaquei e também o diretor Tiago colocou, eu peço vistas do processo. Bem, com a justificada vista do processo, pelo diretor Limpe, próximo.